Programa livre para todos os públicos Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte, sapatei as cordas e esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Vem aí, Simeão Nogueira Programa Clube da Viola A minha arte, sapatei na sacola e fui viajar A minha arte, sapatei na sacola e fui viajar Alô meu Brasil Brasil, ziu, 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 ziu Eita que era o som da viola, a gente começa o nosso Clube da Viola Show de Brasil Tudo aí, tá bom? Tem gente brasileira, tem gente redencente espalhada por esse mundão afora Até lá no Bezequistão Tem redencente lá no Bezequistão Sabe onde é que é esse país, ô Jota Costa? Sabe não? Bezequistão fica perto do Afeganistão Depois fica ali perto do Mazakistão É um país pequenininho Mas muito bacana E tem redencente lá também Aliás, tem redencente nesse mundo inteiro espalhado Até lá no, vendendo picolé lá no, no, no Os esquimoses Tá bem? Tem redencente que vende picolé por os esquimoses Aí é malandragem, é malandragem Nosso Clube da Viola está no ar Gente, e hoje não é que não vão fazer um programa especial de Natal Não, 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 mas tem tudo a ver, né? Dá de conta da sexta-feira Amanhã é um sabadão Já é vesperal de Natal Domingo é Natal Eu tava conversando com o pessoal ali hoje de manhã Tiago Funcionário, né? Funcionário fica puto quando o feriado dá no domingo, né? Porque, pô, é sacanagem O cara trabalha Quando tá já de olho no feriado O feriado dá no domingo Quer dizer, não muda nada Aí eu tava ali, tinha um pessoal bravo demais Que vai trabalhar amanhã até 8 horas da noite Só vai sobrar o domingão mesmo pra curtir o Natal Mas e daí? O importante é que estamos vivos Barriguinha cheia, trabalhando Isso é bom, isso é maravilhoso Chegar ao final de mais um ano Na expectativa de curtir as festas de Natal Fertas de Ano Novo Já é motivo pra estarmos alegres, felizes Agradecidos ao nosso Deus, nosso Pai Celestial Tá bom? E já que é Pepe de Natal O programa tinha que ter um Papai Noel, né? Hoje nós tem dois Tem um assando carne Eu botei logo ele pra assar carne Ele chegou aqui Eu falei, ó Papai Noel Seguinte Você não vem aqui pra fazer Rô, 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 rô Pra começar ele não tem saco Papai Noel sem saco Não é Papai Noel Papai Noel tem que ter um saco Não é grandão, cara Falei, vai assar carne Pronto, botei pra assar carne Tá lá o Papai Noel assando carne Agora o outro tá aqui Vem cá, ô Papai Noel Ninguém conhece esse Papai Noel Acabou de chegar agora da... Qual é o país do Papai Noel mesmo? Olha, é praquelas bandas que mais faz frio, entendeu? Lá o frio é bruto Mas como é o nome do país lá? É... Ali depois de uma maçulândia um pouco Tem pertinho Lombra para as esquerdas E vai, vai, vai Até chegar lá Entendeu? Mãe, bem, bem As crianças que estão assistindo Já estão sabendo Onde é que fica O país do Papai Noel É o Groen... Ai, Groenlândia Tu veio da Groenlândia ou da Caixa Morra? É mais ou menos mente Por essa banda lá Por aí Cadê o saco? Ele tá do lado de cá Tá cheio ou vazio? Vou encher porque tá vazio É, porque Papai Noel sem saco não é nada Papai Noel com saco vazio também é quase nada É quase nada Pois é, eu queria aproveitar a oportunidade Mandar um alô Para todos os bairros de Redenção Por quê? Porque a audiência na sexta-feira É coisa espetacular Simeão acontece nos quatro cantos da cidade Parabéns SBT Parabéns Simeão Parabéns ao programa Clube da Viola É o número único de Redenção Ninguém ganha de nós na audiência De jeito nenhum Como é que ganha? É só esse depois desse Esse de novo É igual antigamente aqui em Redenção Quando eu cheguei aqui Só tinha Rádio Oriente Você quisesse ouvir era ela Não quisesse Rádio Oriente de novo Não tinha outra não Era só ela e pronto Saudades da Rádio Oriente Ô rapaz, tempo bom hein Era eu O meu saudoso Zé Alano Moacir Costa Tinha Até o Adamor Júnior Adamor Júnior Até o menino aqui que hoje é fotógrafo O Wilson Batista O Wilson Batista Locutor também da Oriente Muito tempo O Wilson Batista é Cobra criada Na comunicação É o dinossauro da comunicação Aqui em Redenção Ele O Jota Tinha um Jota O que? Jota Esse Jota eu não lembro não Porque não foi da minha época Eu já tinha ido para Paraguaína Na minha época tinha também O Wilson Batista Que eu falei agora E também tinha Um rapaz lá de Pato Branco Do Paraná Que tu não sabe o nome Daniel Feliciano Lembro Lembro Mas já foi bem depois Foi na época Não Peraí Calma Primeiro veio Depois O Ivan Carvalho E o Jota Santos Que o Tiago falou Já veio Quando você tinha ido para Paraguaína Já Porque eu Eu tive um problema Eu descombinei aqui Com o proprietário da emissora Porque só um mês de dezembro Queimou o transmissor três vezes Eu sei O senhor é responsável Não Pelo seguinte Queimou três vezes Mas aí Tinha que trazer um técnico de Belém Para arrumar Quando ele chega em Belém Aí volta de novo Queimou de novo Aí resultado Na hora da barba Aí quiseram dar a barba Sem aumento Digo não Sem aumento eu não fico São minhas contas Que eu estou vazando Aí despombalizou tudo Aí você foi para Paraguaína Foi lá que você conheceu O João Só Que é aquele lá O que o Tiago O Tiago vai mostrar lá Na foto O tecladista Nosso lá de Paraguaína Foi Aí ele sempre Foi trabalhar na banda Lá Mexer com o negócio de banda Música Aí você conheceu o João Só Eu conheci o João Só Na banda Aquários De Araguaína E aí eu trabalhava Na Realce De Araguaína Como eu ganhei o nome Aquários E o João Só perdeu Aí ele ficou com a banda Band-Aid E eu fiquei com o nome Aquários Esse nome é meu Eu que ganhei ele do João Só E aí ele ficou com a banda Curativo Que é a Band-Aid Aí ele não tinha mais nome Para montar E montou Band-Aid Aí os músicos lá de Araguaína Chamavam Vicente Cadê a banda A banda curativo Eu digo Tá por aí Tocando por aí Eu não ia falar Com o nosso Papai Noel O Vicente Silva Não porque Ninguém conhece Mas já que ele falou Agora não tem mais jeito É o Vicente Silva Que tá aqui Que é o nosso Papai Noel Hoje Papai Noel Coordena pra mim O negócio do churrasco Eu tô de olho no churrasco Hoje nós temos três Papai Noel aqui Gente Aí não tinha roupa Pro outro Eu falei Não Tu fica só com a barra De Papai Noel Tá bom demais E vai assar carne Também vai cuidar Da nossa calabresa Da nossa carne Na churrasqueira Tá lá O meu amigo Rui Papai Noel Só falta o saco Depois você dá O teu saco Pra ele Pra ver se ele fica De Papai Noel Bacana E o seu Lindomar lá Que é um Papai Noel Mais novinho Mais ajeitado É desse tipo aí Entendeu Estamos aí Rente no batente Olha só É uma alegria muito grande Porque eu tenho Praticamente nove a dez anos Que faço Papai Noel Todos os anos Aqui pra cidade Comecei a não ter Zeringuindo nenhum Aí eu fiquei assim Meio, 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 meio Sobrando E aí pra Coadjuvar isso tudo Eu vim ontem Para o programa do SBT Aqui Com meu amigo Sul do Pará em Revista Sul do Pará em Revista E hoje estou aqui Com o Simeão Com muito prazer Gente Aquele abraço Criançada de Redenção Vocês saibam Eu amo muito Todas as crianças De Redenção Valeu O nosso programa Clube da Velha Está no Amaciano Põe aquele moldão pra nós Gente Daqui a pouquinho Vai ter música ao vivo Aqui meu amigo Jota Costa Já está aqui Preparando o seu repertório Vamos fazer uma homenagem Aqui hoje Para os agricultores Que afinal de contas Se nós estamos chegando Esse final de ano Agora já Mais um ano Se nós estamos aqui Em pezinho Bacana Barriga cheia Cantando Feliz Alegre Nós devemos muito Muito Aos nossos produtores rurais Os agricultores Afinal de contas Até aqui nesse microfone Que eu estou usando Para falar com você Tem agro Se não fosse o agro Nós estávamos lascados Se o produtor rural Não planta Nós nem almoça E nem janta Essa é a grande verdade Marciano Aquele moldão pra nós E eu volto daqui a pouquinho Com o Jota Costa Música ao vivo E muito clube da viola E muito clube da viola Pra você Porque afinal de contas É alegria É festa Tá E eu estou sentindo um gostinho De carne assada Chega Ah E o Lucas Também vai cantar O Lucas Vai cantar daqui a pouquinho No nosso programa também Viu gente Tem uma atração especial hoje Marciano Vai lá Música 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 Ouvindo a chaleira Cheando no fogo Tive um desafogo No meu coração Lembrando da liga Com meus companheiros Nos muitos janeiros Da vida de peão A chama subia Embalando a mente Trazendo ao presente E a recordação Da marcha Vigília Na antiga pousada O som de um berrante O mugida Boiada Do rodeio E doma De um outro Pagão No braseiro vivo Do fogão de barro Acende um cigarro De palha de milho Deitei-me na rede Amarrada no cancho E a luz do meu rancho Foi perdendo o brilho Foi perdendo o brilho Um raio de lua Clareou num esteio Mostrando o arreio Todo empoeirado O vento de nil Na roseta da espora Balançou o cantil Amarrado Mais fora Eu senti na brisa O cheiro do galo Fiquei virando o apeiro guardado E o lenço manchado Com marcas de poeira A capa de chuva Toda amarrotada E a bota surrada Da vida estradeira Aguampa tornhada Num boi pantaneiro Baldrana e baixeiro Com os fios de pelo Um chapéu de palha No prego do esteio Um laço comprido Que nunca fez feio E o quarenta e quatro Que guardo com zelo A chaleira fez um silêncio profundo Eu voltei pro mundo Da realidade Se a modernidade Apagou minha glória Deixou na memória Um baú de saudade Quem viveu na estrada Sem ter paradeiro Hoje é um prisioneiro Da grande cidade Aqui tenho tudo Que antes não tinha Conforto, comida E a roupa limpinha Mais vivo Distante Da felicidade É modão Jeitado demais da conta Chapéu de palha Essa moda é arrumada Demais, demais, demais Né Vicente? Pique-se numa moda Show, show Eita, nós Gente Você tá vendo aí meu amigo O segundo Papai Noel O vice Papai Noel É vice melhor É vice Papai Noel Assando a carninha A linguiça O cheiro que tá batendo Gente, infelizmente Televisão não pode passar cheiro ainda Senão ia passar cheiro pra você Agora ia Dessa carne da linguiça Só pra lembrar gente Aquela linguiça é uma linguiça suína Sabe quanto é que tá o quilo dela no flamboyão? 16 e alguma coisa O quilo Da linguiça Suína Top Gostosa Maravilhosa Temperada A coisa mais gostosa Já tô sentindo o cheiro Tô só de hoje Tem linguiça de frango também Aliás Carne Linguiça É Orelha de porco Quem quer fazer aquela feijoada Orelha de porco Pé de porco Asa de frango Quem quer fazer aquela asinha recheada Já comeu Tiago? Asinha recheada Mas é gostosa demais Tudo tá com preço especial Não vou dizer que é promoção não Preço especial Lá na rede Flamboyão Setor Serrinha Setor Bela Vista E também setor Aqui na Vida e da Araguaia também Sempre tem um Flamboyão pertinho de você E ah Vem aqui comigo aqui Tiago Eu quero mostrar o que mais que tá em promoção Agora sim é promoção Topa demais Panetone e o Chocotone Tá Esse aqui é o Chocotone Esse aqui é o Panetone Tá Mais uma vez A diferença do Panetone O Panetone tem frutas cristalizadas O Chocotone é gostos de chocolate No ponto É tudo gostoso demais da conta Esse aqui eu vou brindar alguém Vou abençoar alguém com esse Panetone aqui Que veio lá da Da rede Flamboyão E tá um precinho super especial E olha só Que tá com precinho especial R$4,49 Refrigerante Mix Pra você fazer aquela festinha gostosa Na sua casa Festa de Natal É festa familiar Convida os amigos Mais íntimos é claro E famílias né A criançada adora Isso aqui gelatinho é gostoso demais Gente Vai na rede Flamboyão Em toda a rede Flamboyão Tá só R$4,49 O refrigerante Mix Dois vídeos aqui É show de bola E aproveita O Chocotone E o Panetone Também Aliás frutas e verduras Lembrando que daqui a pouquinho Tá chegando uma carreta Uma carreta De frutas e verduras Fresquinhas Fresquinhas Era pra ter chegado agora Mais cedo Dez horas Mas houve um problema Na estrada A carreta vai chegar agora Uma e meia Por aí Duas horas Tá chegando Uma carreta De frutas e verduras Fresquinhas Em toda a rede Flamboyão Aproveita Aproveita Que esse Natal Vai ser muito especial Se você preferir Dá preferência Pra rede Flamboyão Porque ela pensa Na sua família Ela pensa Na qualidade dos produtos Que coloca na mesa Pra sua família No café da manhã No almoço E também No jantar E agora no Natal Mais ainda Tá bom Fala nisso Jota Quest Jota Costa É quase Quest Jota Costa Eu quero que depois Que você cante uma música Com o Papai Noel O Papai Noel Ele é bom de cantar Ele canta muito A música do Melhor da Rico Canta muito bem Não sei se é a segunda Se é a primeira Se é a terceira Mas ele canta Depois Mais depois Eu quero que você cante uma com ele Tá bom Faça um cantor nele Por favor Vamos ver esse negócio aí Vamos dar uma ensaiadinha Você vai Primeiro Você quer falar Depois você vai falar Você tem um show Agora no dia 7 Lá na casa Na Fazenda Esperança E Hoje a noite Hoje a noite Tem festa? Palicone Hoje aqui Ali Próxima a saiteria Na Santa Tereza E só dobra assim Tem o Palicone Hoje o Jota Costa Vai cantar lá Hoje a noite Jota Costa ao vivo Hoje lá no Palicone Palicone Aí depois a gente chama o teu superior lá Pra ele falar sobre o Sobre ele Tá? Agora eu quero ver Você cante Tem um presentinho aí pra tu Daqui a pouco aí Viu? Tem Tem? Tem Show de bola aqui Hoje também Fala aí presente Ô Maciel Maciel vem aqui por favor Vem aqui por favor Vem aqui moço Aqui não tem disso não É festa Vem cá Tem um negócio aqui pra ti Vem aqui moço Não vai sair nada aqui não Olha eu Nojento Filho É um cavavagabundo Safado Paparão Como é que tá aí A barba dele Cuidado com essa barba Eu fico com medo Quando o Rui chega aqui Na presa do fogão Por causa do fogo E essa barba Eu tenho medo de voar fogo Na barba dele Tá de boa? Não tá Tranquilo Vamos cantar Hoje a noite Ô Ricardo O violão do homem Agora Agora Ele é o seguinte Tu conhece boi de carro Aqueles boi velhos Só vai no ferrão Vixe 91317000 Tá É pra gente Colocar A Maria Tira Mandou lá Do Kumaru Meu amigo Amigão do Berrante Já mandou O seu Lindomar Também já mandou Se você quiser mandar Um videozinho De aí 40 segundos 30 segundos Um minuto Pode mandar Telefone original Desejando Feliz Natal Pra quem você quiser Pra sua família Pra esposa Pra outro Pra outra Sei lá Manda pra nós 91317000 Mais fácil do Brasil Bora cantar? Bora Essa molda aqui Eu quero oferecer Pra minha amiga Lúcia Outra vez ela cantou Me aplaudiu Disse que era pra me encantar De novo Sério? Que bom Quando é ser ótimo É a Lúcia? Lá do Serrinha Lúcia Beijo pra você No setor Serrinha Um abraço Pro meu amigo Frank Também Que não pôde vir Mas disse pra assistir O programa hoje É o Frank Pode esquecer Frank é sem futuro Não vem não Então pode mandar a moda Manda Jota Costa Você quer pedido viu Jota Costa Aqui no Clube Levanta Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube Dos seus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Jota Costa No Clube da Viola É show Talvez eu seja No seu passado Mais que uma página Que foi o seu diário Agancada Eu sonho Choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero agancar Esta página Da minha vida Da minha vida Segura Segura Talvez eu seja No seu passado Mais que uma página Que foi o seu diário Agancada Eu sonho Choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero agancar Esta página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Cara que top Essa música É um clássico Da nossa música Sertaneja Verdadeira música Sertaneja Toque Bacana Melodia Letra Tudo bacana E a sua interpretação Top Show de bola Agora top Sabe o que ficou Papai Noel No banquinho Que eu preparei Especialmente para ele Daqui a pouquinho Tem a mensagem Do papai Noel Para as crianças Que estão assistindo O nosso programa Cruz da Viola E eu vou dar o nome Para as crianças Para você mandar Um alô para eles Também Estão assistindo O nosso programa Aliás Ô Marciano Põe a foto Do Aquela foto Que eu estou Com um garotinho Lá Deixa eu ver Aquele negócio Está estourado Ali A minha camisa É o som Como é o nome dele É o José Henrique José Henrique É José Henrique Eu encontrei Com o José Henrique Ali na rua E ele Ele é a mãe dele A tia Não sei Ele quer tirar Essa fotinha linda Zé Henrique Um abraço Para você Papai Noel Manda um abraço Para o José Henrique Também Vamos aproveitar Mandar um abraço Para o José Henrique Para sua mamãe Enfim Todos os seus familiares Zé Henrique De coração Um Feliz Natal Um ano novo Próspero Para você E todos os familiares Está bom Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Eu não sei se eu vou sortear Aqueles panetones ali É verdade Falando nisso Quero agradecer A nossa direção A direção não Agradecer a Márcia Foi a Márcia Que me deu Não foi Panetone Balto E uma caixa de chocolate A caixa de chocolate Eu vou dar para uma criança Porque Eu comei barrigudinho Não posso ficar comendo Muito chocolate não Mas o panetone Eu vou comer Eu adoro um panetone E aquele baldo Que é gostoso demais E agradecer a Márcia Que hoje amanheceu Com a mão aberta Que ela é desse jeito É a nossa chefe Do dinheiro aqui Menino Ela atravessa o rio Araguaia Nadando com a mão fechada E um som risal E ele não derrete Entendeu? Mas hoje Ela amanheceu Abençoada Parece Deus botou no coração dela E ela saiu distribuindo Panetone aqui Para todo mundo aqui Da TV Obrigado Márcia Vamos junto Recto Batete Cadê o teu Vamos falar do evento Da Fazenda Esperança Vem cá O meu nome dele? Pedro Paulo Pedro Paulo Responsável da Fazenda Esperança Ele que é o chefe Lá da Fazenda Esperança Hoje ele é o responsável Lá da Fazenda Esperança Coordenador Pega o microfone Pega o microfone Ô Jota Costa Aquele evento que você falou É dia 7 Dia 7 de janeiro Lá na Fazenda Esperança Pedro Paulo Mais uma vez Seja bem vindo A nossa Da Viola Para você Um ingresso Um Festival de pizza Foi prometido No outro programa Rapaz Olha só A gente está cumprindo É a atitude de homem novo De homem novo Esse me dá direito A entrar lá e comer Quantas pizzas? A vontade Até encher o bucho Até encher o bucho Pode comer Pai do céu Me dê papai Olha Adoro pizza É um rodízio Vai ser rodízio É um rodízio de pizza Até um refrigerante Isso é bom Eu gosto do rodízio de pizza Porque você não precisa comer A que você não gosta De repente tem uma pizza Que você não é muito chegado Tem gente que não gosta De pizza doce Tem gente que não gosta De pizza com tomate Não sei o que Então você fica de olho Vai passando Você gosta Pum É Eu gostei Realmente o preço 20 reais 20 reais A participação E a pessoa come Enquanto tiver vontade E o refrigerante É liberado Gente O que é 20 reais É verdade 40 reais O rodízio na pizzaria E não é barato É considerado barato E 20 Então é um preço simbólico É só para ajudar Por isso que eu penso Quem puder ajudar De repente você Nem vai Não pode ir Esse dia e tal Não pode ir lá No Compra Compre Dá para um amigo Dá para um amigo Dá para alguém Seus funcionários Da sua empresa Para eles irem Para valorizar Para dar a conhecer também Vai ser lá na Fazenda Esperança Vai ser justo Na Fazenda Esperança Já para Para esse intuito As pessoas conhecerem o trabalho E fazer família Para estar fazendo família Com a gente Para estar conhecendo A nossa obra social Que é uma obra social Sem fundos lucrativos E que a gente Possa ajudar Mais número de pessoas Que é para Essa rodízio de pizza É para recardar fundos Como nós tínhamos dito Aquela outra vez Para a construção Da nova casa Para poder ajudar Mais pessoas Isso 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 E também as pessoas Podem estar nos ajudando Doando ingredientes Para a pizza Que quanto mais Recardação a gente ganhar Menos despesas Vai ser Para fazer o evento Claro E mais Mais dinheiro sobra Para a gente Construir a nova casa Com certeza E a gente Tem muitos voluntários Que nos ajudam E eu te convido A ir A nossa casa Aí eu vou lá Eu vou estar Mas moço de Deus Eu já estava De plano ir mesmo Mas agora Com a ingressão Aqui no bolso Ainda vou levar Uns amigos ainda Comigo Não, o Ricardo não O Ricardo como demais Eu vou levar não Não, mas pode ir Vai ser bem vindo O Ricardo não O Ricardo tem um negócio Além dele comer Ele quer levar Para a casa dele Entendeu? E aí é complicado Não, mas lá Não é para o Simeão Seria verdade É, só lembrando Que criança A partir de 6 A 10 anos Só paga meia Viu? Então 10 reais Então 10 reais Olha aí gente Mais um Mesmo tanto 20 já é barato 10 então É porque tem criança Que com mais Do que a gente ganha Sucesso para você No evento lá Vai ter o Música Ao Vivo Com o Jota Costa Se você puder fazer Umas modas também Vai ficar aberto Mas Vou levar meu violãozinho Para nós fazer um barulhão E ter o meu carrãozinho Para nós fazer um O carro meu está lá Se tu quiser levar o violão Fica melhor para nós Ótimo Vou estar junto contigo lá Dia 7 Obrigado Mais uma coisa Você quer falar? Só te agradecer Muito Por dar essa oportunidade Para a Fazenda Para o Jota Costa E a gente fica só agradecido E eu quero agradecer Todos os voluntários Que participam Da Fazenda Da Esperança Vá nos conhecer Para conhecer a obra social Para a gente estar Podendo salvar mais vidas Se eu sou um ex Ele é um ex São duas vidas recuperadas Isso não tem dinheiro Que paga Deus no comando sempre Com certeza Aproveitar a oportunidade A gente tem um grupo Esperança Viva aqui Na Paróquia Cristo Redentor Toda segunda-feira Sem exceção Tem a reunião Do grupo Esperança Viva Algumas vezes Eles vão fazer Outras reuniões Mas aí é fora Da segunda-feira Na segunda-feira Compromisso fixo Isso desde 2016 Eu fui o fundador Do grupo Graças a Deus Primeiramente Deus Ele me deu oportunidade Era o Reinaldo Na época responsável E ele pediu Dia 1º de Fevereiro De 2016 E dia 15 A gente já começou A fazer reunião E está até hoje Graças a Deus Quem quiser Por exemplo Tiver problema Com alguma drogadição E quiser ser acompanhado Pelo grupo Esperança Viva Deseje Depois quiser conhecer A Fazenda Através do grupo Verdade O grupo Está certo O grupo Jeve Que ele diz É um braço Da Fazenda aqui fora Sim Onde as pessoas Podem estar sendo Se segurando nesse braço Para não Que serve E pode servir de ponte Para a pessoa Isso Muito bom Continuar a vida Em pé Tá certo Obrigado Fica bom Vamos ouvir o Jota Costa Cantar Ô ô ô ô Vem cá O Maciel Vem aqui Maciel Mas que coisa Bicho é burro Vai deixar de ganhar um presente Para não vir aqui Não vou dar também Pronto acabou Eu ia fazer até um gesto obsceno Aqui Mas não vou fazer não Faz não Faz não Porque agora é Natal Porque o programa é um programa sério Tem família Tem família Tem família Tem família Tem família Tem sério A vontade está só na cara dele Quem? Eu Meu Deus do céu Até tu Boa tarde Boa tarde Boa tarde Como é que está Tudo bom Tarde Quero cumprimentar aqui os telespectadores Muito bom dia Sério Boa tarde a todos vocês aí Simeão Tem um recadão especial aqui Olha Final de ano Natal Fim de ano Épocas festivas Sabe que a gente recebe muitos parentes em casa Vem muita gente Olha Não tem nada mais desagradável Do que os seus pets Estar ali com aquele mau cheiro Cachorro Gato Tudo maltratado Tá falando aqui? Não Em todos os lugares De modo geral Aqui também nós temos alguns Tínhamos Muitos Não, nós tínhamos Mas os nossos Nós levamos sabe aonde? Lá no cantinho pet O cantinho pet Ele é um lugar que você pode Deixa eu lá Levamos lá Olha o cantinho pet aí Você vai falar com a tia Andréia Ela vai cuidar do seu pet Ela tem o taxidog Basta você ligar nesse número Que está aparecendo aí na sua tela 992-93-6554 Então aquele negócio de receber a família Para o final de ano E os cachorros Os gatos ali Mechando o saco Cagando lá E fedendo E mijando A tia Andréia resolve Corte de unhas Sabe que o cachorro tem que aparar as unhas Direto Tem que cuidar, né? E tem que saber Que se você não souber Você acaba cortando o dedo do cachorro Eu fui fazer isso uma vez Cortou o dedo Sem a orientação de um profissional, Simeão E acabei cortando o dedinho A patinha O dedo da pata da minha cachorra Pois eu vou te denunciar por isso É maus-trato do animal É maus-trato Só que foi sem querer, né? Só que foi sem querer Então leve lá com a tia Andréia Lá no Cantinho Pet Bota na tela aí, Marceno Mais uma vez Olha, o Cantinho Pet Fica na avenida Bernardino Furtado Lá no setor Parque dos Buritis E o telefone está aí na sua tela 992-936-554 Você vai falar com a tia Andréia E ela vai buscar Se a gente ligar lá, então Vem buscar? Vem Liga agora Para vir buscar aqueles gatos que tem aqui Porque eu não aguento Tem um aí vacilando ainda Mas nós vamos mandar ele Lá para o Cantinho Pet Tia Andréia Vem buscar Pelo amor de Deus Eu não aguento Para cantar, meu irmão Só um momentinho Lembrando aqui Que o fruto de nós estar aqui agora Nesse momento A gente costuma compartilhar Dentro da Fazenda Eu vou compartilhar agora Um voluntário vai mandar 100 reais Aqui no Pix Já para ajudar no Festival de Pizz Está assistindo o programa Olha que maravilha, cara Se quiser divulgar o adão Fica à vontade, tá? É, o Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo Seizinho É um ex Para ajudar É um ex da Fazenda Esperança E ele já está contribuindo agora Ô, Ronaldo Obrigado Em nome aqui da Fazenda Esperança Em nome do Jota Costa Do Jota Costa Do É, Pedro Paulo Do Pedro Paulo Olha, Pedro Paulo é o nome da dupla também Lembra da dupla? Pedro Paulo Que gravou Cruz Calvário Não sei o que Calvário Pedro e Paulo Pensa numa dupla top De mais da conta Cantava de mais da conta Parado Ô Você canta agora com o Papai Noel? A gente pode cantar mais daqui a pouco? Pode, pode Aí eu dou uma passadinha com ele ali rapidinho Aí a gente vê o que ele vai Sim Né? Sim Aí eu vou fazer Posso fazer um agora? Ô, Chete É agora para você ver Você está ganhando um alto salário para isso Ô Para cantar Para cantar Graças a Deus Chega o meio Então bora, né? De modão, né? Jota Costa No Clube da Viola Difícil demais Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Eu morro de saudade Quando você some Não há vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim E a timidez E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Eu morro de saudade Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim E aí, trembão É modal vivo Olá, Simeão Aonde vai? Onde é que o cabo do som tá aqui, ó? Como é que vai mexer com o som? Meu filho Isso é típico Ei, patrão tá aí No intervalo No intervalo da música Aí eu vi que saborear Essa deliciosa Não, mas a música acabou Fazer óleo Tu tá aqui com o prato na mão Tá boa Ah, além desse preço, né? Tem que tá boa mesmo Ah, como é que pode? Simeão, vou aproveitar aqui Aproveitar pra falar Dos meus patrocinadores aqui Bora Vamos, bora A briga ali tá feia Segura Ele tá passando por um momento Meio difícil E eu tô querendo ajudar ele Mas ele não quer Tem gente que tem cavalo Que quando tá atolado Não quer que a gente tira ele, entendeu? Tô querendo ajudar ele Não quer Você tá bonitinho com essa top aí Tá top Você gravou o vídeo? Já vi o vídeo, tá no ponto Tá bom Já vi não Ai, meu Deus do céu Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra cá Isso aqui, gente Sempre foi uma festa aqui Aliás, esse programa é uma mãe É uma mãe Jota Ah Ah, pode falar Pode falar aí Pode mostrar aí Queria falar um pouquinho Da galera que Que incentiva aqui O trabalho do Jota Costa É Da outra vez eu vim Eu não falei, né? É Esse aqui É o cartãozinho, né? Do Jota Costa E os patrocinadores dele Que também É Na verdade eu não faço, né? Eles que Que patrocinam os meus cartões, né? Que me ajudam É Vou falar aqui Um pouquinho deles aqui É CFC Dias Pode falar o nome de todo mundo Pode falar o nome de todo mundo Pode, pode Vou botar aqui Tá É Só fala aí RN Automotiva Altas Horas Isso aqui é em Conceição Farma Você CFC Dias aqui em Redenção Brechó Mac E E também Alderim Motor Diesel, né? Que também dá uma força pro Jota Costa Ele não tá no cartão Mas ele sempre tá ajudando aí A fazer os cartãozinhos do Jota Costa Muito bom Aproveitar também, né? Que a gente não falou os pontos de Onde As pessoas vai localizar Pra fazer Pra compra do ingresso, né? Pô, me salva aí, Fábio Que eu tô com a mão É Pelo É Em contato com o Jota Costa Também, né? 9, 8, 5, 12, 46, 36 Nas paróquias, né? Na Secretaria das Paróquias E também no escritório Da Fazenda Esperança Os meninos tá na rua também Vendendo, né? Mas os pontos de De venda são esses, né? Já Beleza Agora eu vou te convidar pra você Ir comer uma carninha ali E tal Vamos Encoste um pouquinho ali O violão também Dá uma ensaiada Dá uma roupa e não é Pra nós dar uma tocada Pode ser também Pode levar pra ele Só que eu vou Dar sequência no programa aqui Jazim, você vai voltar Pra cantar mais pra nós Gente, olha Algumas pessoas Mandou o vídeo pra gente, né? A Mariotilha Nossa parceira Amiga de mais a conta A Mariotilha faz parte Da nossa história, né? Do Clube da Viola É É É prata da casa Como diz assim Ela tá lá em Kumaru do Norte Tá trabalhando lá Muito A Mariotilha Mas ela gravou um vídeozinho Pra gente Marciano, você pode colocar O vídeo da Da Mariotilha aí É Uma homenagem aí A nossa data, né? Natalina Nós estamos chegando agora Hoje é sexta-feira Amanhã, sabadão Véspera Domingo Esse ano Deu no domingo Dia 25 de dezembro Natal Festa maravilhosa Abençoada Familiar Mariotilha No Clube da Viola Vai, Marciano Bom dia Bom dia Bom dia, Simeão Nogueira Bom dia, telespectadores Uhul Consegui Gente, tô aqui Tomando meu café da manhã Escolhi a irmã Orlanilza Aqui de Kumaru A professora Orlanilza Pra tomar café da manhã Comigo Amanhã Farei 55 anos Olha eu ir dizendo 25, Simeão Estou aqui comendo um cuscuz E o que eu peço ao Papai do Céu Pra cada telespectador É que derrame um são de bênção E que o nosso coração Se transforme Numa verdadeira manjedoura Pra que Jesus possa nascer E renascer a cada dia Em nosso coração E o meu desejo É que o projeto Pão na Mesa Vá pra mesa De cada um de vocês Meus amores Que não lhes falte O pão de cada dia E nem o pão do céu Que é o Espírito Santo Deus abençoe a todos Obrigada pelo carinho De cada telespectador Obrigada Simeão Jason Alves Meu diretor querido Família Varkentim Obrigada a todos Um alô especial Pros meus filhos E pra cada pessoa Que ama o trabalho da Mariotilha Um beijo no coração de todos Feliz Natal Muito obrigada a todos É Mariotilha Nós é que agradecemos Pra você fazer parte da nossa vida Pra você ser nossa amiga E estar sempre junto com a gente Inclusive a Mariotilha Gente Ela fez um Preparou Um pãozinho Umas coisas Pra mandar pra gente Aqui no programa Mas olha A bichinha Não sei Tava no zap zap Tava Pensando no ex Não sei o que E aí Olha o que aconteceu Com os pãezinhos Rapaz Bota aí Os pãezinhos Que a Mariotilha Estava arrumando pra gente Só uma imagem Pra gente mostrar E aí Que não deu certo Eu já tava com água na boca Vou comer esse pãozinho É Umas coisas Que ela colocou Pra gente Mandou pra gente Aliás Tentou preparar Mas não deu certo E parece que não deu certo De mostrar também Aqui Mas não foi O que aconteceu O que aconteceu Mas enfim A Mariotilha Gente É É uma pessoa Que mora no coração Da gente Maravilhoso Eu desejo Muita paz Pra ela Muito Sucesso No trabalho dela Lá em Kumaru do Norte E recomendo O pessoal de Kumaru Recomendo o pessoal De Kumaru Dar total apoio Pra Mariotilha Tudo que a Mariotilha Faz é gostoso Mariotilha Que é tipo de cozinheira Que você dá um copo De água E um pacotinho De sal Pra ela Faz um almoço Pra nós Ela faz um almoço E gostoso Top Maravilha Beijo pra você Tá bom E pra todos meus amigos De Kumaru do Norte Bom gente Agora deixa eu falar aqui Da Celaria Redenção Chegando esse final de ano A Celaria Redenção Já agradecendo A preferência de todos E já convidando também Pra em 2023 Estar junto novamente Porque a Celaria Redenção Ela tem tudo o que você precisa Pra estar bonito Nas festas Pra fazer bonito Principalmente aí No mundo country No mundo sertanejo Nas cavalgadas Nas festas de rodeio Festa de Nos leilões Festa de agropecuária A Celaria Redenção Tá nesse meio E traz você pro meio Da Celaria Redenção Também com produtos maravilhosos Final de ano Natal ainda Amanhã vai ser aberto O dia todo Até sábado Normal Até ao meio Até ao meio Você que não pode Você que não pode Não pode É Até agora Na Celaria Redenção Na Celaria Redenção Pode ir Gente pode ir até Amanhã Até ao meio Dia Tá certo Tranquilo Olha Olha Que camisa Bonita Gente Olha Camisete Infanto Infanto Juvenil Tá Muito bacana Tá Celaria Redenção Sempre Trazendo novidades Pra Pra nossa região Olha que short Maravilhoso Eu tenho uma amiga Que ela fica Top demais Nesse short Aqui ó Tô até pensando Em fazer um presentinho Pra ela Quem sabe Olha aqui gente Olha que camisa Maravilhosa Você curtiu o Natal aí As festas de final de ano Ah E fala nisso Chegou novidades lá Viu gente Novas etiquetas Na Celaria Redenção Tanto na área de montaria Como também Na área de vestimento Roupas Camisas Calçados Também Tudo tudo Fivelas Óculos esporte Né Pra você Enfrentar esse solzão bacana Esse chapéu que eu tô usando aqui Olha A Celaria Redenção Gente A Paloma Deu uma Um toque feminino Nele aqui ó Pra lana Muito bacana E ela é gostosa na cabeça Eu tô usando ela aqui Com esse lenço aqui Mas na verdade É porque eu fico mais bonito ainda Do que eu sou Quando eu coloco Esse chapéu Top Celaria Redenção Isso aqui ó É brindes Da Celaria Redenção Que eu vou sortear daqui a pouquinho Dentro do nosso programa No Clube da Viola Tá Tem um brinde infantil Tem um Menos infantil E um adulto Vou sortear daqui a pouquinho No nosso Clube da Viola Junto com os panetones também Tá Hoje é festa Mais festa do que nos dias Normais aqui No nosso Clube da Viola Gente no batente Com Deus na frente Feliz e contente Que atrás Vem gente pisando no carcanhar Da gente Marciano Já que não Achou o videozinho Do pão Queimado Da Mariotti Põe o nosso Professor Lindomar Desejando também aí Feliz Natal E festa de Ano Novo E paz Tá bom O nosso Vice-Papai Noel Ali hoje Churrasqueiro Botei bastante Professor Lindomar Fala Fala pessoal Bom dia a todos Quero aqui Desejar A todos Um Feliz Natal Estamos terminando O ano de 2022 Pra mim é um motivo De muita alegria Poder estar Compartilhando Esse momento importante Com cada um de vocês Em especial Por fazer Parte Dessa equipe Maravilhosa Do programa Clube da Viola Quero desejar A todos Um Feliz Natal Para cada um Da minha família Para cada um Dos meus sobrinhos E pra todos Os nossos amigos Redencense E cidades vizinhas Desejo aqui Um Feliz Natal Que todos tenham Um Natal Maravilhoso Debaixo Da proteção Do Senhor Jesus Professor Lindomar Desejando Um Feliz Natal A todos Vocês Show O professor Lindomar Está aqui com a gente Sempre Fazendo parte Aqui do nosso Clube da Viola Também Aproveitar E mandar um abração Gente Está cheio De mensagem Aqui Eu não sei Se eu vou dar conta De responder todos Mas Eu vou dar só Um toque Aqui O meu amigo Zé Carlos Grande Zé Carlos Eu amo do chifre Está Está mandando vídeo Aqui pra gente Mandando mensagem Jazinho Eu vou passar Pro nosso produtor Lá dentro Tá legal Meu amigo Otávio Araújo Mandar um abração Pro Otávio Araújo Nosso grande radialista Também é dinossauro Também é dinossauro Da comunicação Aqui em Redenção Otávio Araújo Tem o blog Do Otávio Araújo É jornalista É comunicador Radialista É tudo Comunicação É o fera É Quem mais aqui O Chico Meu amigo Chico Mecânico Eita Chico Ré Chico Chico Ré Olha só Chico Ré Tem aqui Que não tem endereço A Paula Também Beijo grandão Pra Paula Mandou mensagem Aqui Jazinho Vamos ver Como é que vai ser Vou passar pro meu produtor Agora Pra produção Aqui Tá bom Quem mais aqui A Gabi Rapaz Ô Gabizinha Minha princesa linda Tá lá em Tucumã A Gabi também Que É nossa Também aqui Só foi Só tá passeando Tucumã Mas é nossa Tá bom E eu vou passar os vídeos Agora pra nossa produção Pra ver se a gente consegue Mostrar daqui a pouquinho No nosso programa Clube da Viola Que é que hoje Tá uma badé Vamos cantar Mocinho Vem aqui Eita Enquanto o pessoal Prepara ali O violão ali E o papai noel Vai cantar agora Papai noel Não tem nem saco Mas vai cantar Vai cantar Dizendo Esqueci de falar Que essa camisa Que eu tô usando Aqui também Gente Da Celaria Redenção Top Linda Maravilhosa E me deixou Mais bonito Ainda também Ah Vicente Eita Gente Se não chegou Tá chegando Agora Uma carreta Frutas e verduras Fresquinhas Diretamente Dos melhores Hortifrutos Pra você Pra sua mesa Em toda a rede Flamboyant Alô setor Serrinha Alô Bela Vista Alô setor Aqui o centro Aqui na Avenida Araguaia Flamboyant Aproveita a promoção Aproveita a promoção De chocotone E panetone Também na rede Estou na rede Flamboyant Pode correr lá Que eu garanto E assine Embaixo Tá bom Vocês já estão prontos Pra cantar Simeão vai fazer A segunda Liga o microfone Liga o microfone Agora Davi Luiz Que é o netinho Do Gaiara E da dona Clonete Que ontem Aniversariou Junto comigo Rapaz Ontem aniversariou Eu não perguntei Você fez 69 Ontem? 69 ontem Aí é o seguinte Só que o garotinho Ele fez 69 Ontem Mas é 69 Anos Sim O que eu falei É justamente isso Mas você tem uma cabeça Também Aí meu grande O garotinho Eu esqueci De perguntar Quantos anos Ele completou Ontem Só sei que é um garotinho Quatro Quatro anos Quatro anos Quatro a cinco Eu não sei direito Mas depois Futuramente Eu vou descobrir A idade Do meu grande Amiguinho Davi Luiz Neto Do Gaiara E da dona Clonete Bacana Aí Já se acertaram Tá tudo cozinhado É só mandar Manda o rei Menino Manda Ô meu Deus do céu Ô meu Jesus Esse papai noel Não tem nem saco Rapaz Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo Em meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Seu saco vazio Ele te ama Qualquer coisa serve Para relembrar Uma mulher amada Hoje a dor É um motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na intenção que ela Venha se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo Em meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Dinheiro não mais paixão Animais Agora mando um só você aí Eu vou preparar uma homenagem Para o nosso produtor rural Depois Mas eu faço Quer que você faça um agora só Você aí Jota Costa Lembrando que dia 7 Na casa Na Fazenda Esperança E lembrando também Que o supermercado Você acabou de falar Flambonha Flambonha é parceirão Da Fazenda Esperança Flambonha é parceiro De tudo que é de bom Flambonha está no meio Quero até agradecer O Pedrinho Dona Henrique O Silas Toda a diretoria Da Rede Flambonha Funcionaram Uma família grande São mais de 300 funcionários É gente demais Da conta A família Flambonha É grande E tudo que acontece Na cidade De bom Rede Flambonha Está junto Gente no batente Com Deus na frente E você sabe uma coisa Eu gosto do Flambonha Porque comprou no Flambonha Ficou fã Lá tem só tudo Com aquele preço Bem Raus e laus Bem nildinho Raus e laus É Lá que tem no Flambonha Coisa boa Jota Costa No Clube da Viola Vai lá Chama né Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu O seu sorriso engano Seu feed não deu Tá claro que sua decisão De me deixar Já te abandou pra baixo Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas Que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas As noitadas Dá copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Seu pelo né Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar Ligeiro Pra mim A jacolir O peso Foi um bebeio Você chorou O meio inteiro A jacolto Pra esconder Sua expressão De desespero Seu pelo né Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar Ligeiro Pra mim Vai piorar demais E aí, Trembão Hoje lá no Palicone, viu? Hoje aonde? No Palicone Palicone Mandei a fotinha lá pro rapaz lá Muito bom, Palicone E aí, que música você tava cantando aí? Ah, Jacolírio Tu? De quem é essa música? Acho que é Guilherme Santiago Hugo e Guilherme, né? Hugo e Guilherme Gente, olha Nosso programa querendo Claro, nunca Nunca escondeu Que é sertanejo, né? Que é verde e amarelo Que é um programa Voltado pra zona rural Pro meu amigo homem do campo Produtor rural Tem vários nomes, né? O pessoal chama de Homem do mato Jacu Caipira É... Produtor rural Empresário rural Água pecuarista Plantador de milho De tal Chacareiro também Tudo Não importa o nome O que eu queria dizer É que se nós estamos aqui É porque ele planta lá Pra nós comer aqui Né? É como eu sempre digo Se o homem da roça Não planta Nós nem um almoço E nem janta Tudo que nós vestimos Que nós fazemos Que nós usamos Aqui na cidade Tem uma mãozinha Do produtor rural Tem um toquinho Um toquezinho Do plantador De arroz De feijão De milho Né? O criador do gado Então assim É... O fato da gente Estar chegando Ao final de mais um ano É motivo de muita alegria Agradecer Ao nosso Deus primeiramente O criador Do céu e da terra E de nós Que dá a oportunidade Dá força Dá tudo pra gente Estar aqui hoje É a ele que a gente Agradece em primeiro lugar Deus acima de tudo Não tem conversa Né? E o nosso respeito O nosso carinho Ao produtor rural Ao plantador Ao cara que não tem feriado Né? Não tem recesso Aqui na cidade Tem um negócio de recesso Né? Os órgãos Não? Tá de recesso Agora é um mês Sem trabalhar É recesso Não pode fazer não Na zona rural No sertão Não tem isso Todo mundo trabalha Domingo, segunda, terça Quarta, quinta Até porque o gado A galinha O porco Os animais Eles não tem feriado Eles comem todo dia Eles tem que viver todo dia Então Ao homem do campo Ao pecuarista Ao agropecuarista Ao produtor rural Ao plantador de cana De milho De manjoca De feijão O nosso carinho O nosso respeito E Tem uma música Que chama-se Aleluia, né? Mas Ela tem várias versões Vários países Cada um cria uma versão O povo evangélico Cria outra versão O povo da roça E a gente cria uma versão Especialmente Para o homem do campo Especialmente Para o produtor rural O homem do campo Para a gente Não só agradecer a Deus Como também pedir Que ele continue Abençoando esse povo No ano que vem No outro ano No outro ano E tudo mais Então a nossa homenagem Do Clube da Viola Ao sertanejo Ao homem do campo Em todos os seus estágios Desde Daquele que mora Na mansão Até aquele que mora No ranchinho Lá na beira do riacho Lá nos confins Do sertão Marciano Vamos lá Aleluia Orienta a minha vocação De plantar e colher os grãos Dê a força Para minhas mãos Pra que eu possa a terra preparar Com carinho dela Se cuidar Tua benção Me conceda Aleluia 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 As sementes Quero ver brotar Meu suor A planta Vai regar Sem descanso Dia a dia Trabalhar Levantar Antes de nascer o sol Cuidar para cada flor Vingar Proteção Eu te peço Aleluia 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 Ao chegar a hora de colher Recompensa a dor e meu labor Com os campos Que fizer por merecer Simeão Senhor Ouça essa oração Me ensina A repartir o pão Tudo isso Eu lhe imploro Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Uma morte não levou E agonizante Vai chegar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante Quem desgrudou pra outra banda De redenção E enfim Tiago E tem um adulto E tem um adulto que eu também não sei qual é E tem um meio adulto que eu também não sei qual é O que tinha escrito O que tinha escrito aqui? O que tinha escrito aqui? Não tô achando Acha aí, Vicente Onde é que tá escrito? Eu sou meio cego também Tá escrito infantil, não sei o que, não sei o que É É, mas tá vim de achar aqui Não tem nada escrito aqui não, neném Tem Tem Acho que tem Bom, vou soltear Depois a pessoa Beijo grandão pra Bia A nossa A nossa A nossa Bia A Bia também fez aniversário? Essa semana 69 também? 35 aninhos? Metade 69 Ô Bia Beijo pra você Tá bom princesa? Tá Isso Parabéns Hã? Não, a Bia é cheia de fãs Tem um cara que morre por ela faz tempo Mas eu Vixe Ah Uai Bia Pode? Você pode ficar mandando essas Você sabe que mandava pro Thiago? É uma coisa de mandar pra comunidade em geral, né? O Thiago conta mesmo Vamos soltear o brim da salaria de redenção E é o seguinte Cadê o número do telefone? É, se por acaso tiver errado o número da pessoa que ganhou Vai lá na salaria de redenção que ele troca, não troca? Não, troca não, troca não Aqui quem ganhou tem que levar Quem ganhou, ganhou, né? Ganhou, ganhou Aí de beleza Aqui tem mimimi, não Não vem que não ganha mimimi, pipipipipi Ai, uai, uai Ah mas tudo certo Deixa eu mandar um abraço pro amigo, Amigão do Berrante Cadê o vídeo, Amigão do Berrante? Já vou terminar o programa aí, Nuno? Alô Alô, tem alguém ligando aí, alô? Achei Quem é? Alô? É a Gabi. Gabi, bichinha velha. Tu tá onde, minha pinceja? Tô aqui na casa da minha mãe. Ué, achei que tu tava lá em Tucumã. Desgramenta, ruim. Mas ela mandou uma mensagem antes também, a bichinha velha. Mas ligou agora por causa dos brindes, não foi? Ligou por causa dos brindes, né? Foi, aí. Eu não vi a mensagem, tu não viu? Você, em vez de vir cá me ajudar a fazer o programa, não veio e aí aconteceu isso aí, ó. Ô, 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 Gabi. Quantos anos tem a... Não é pra ti, eu tenho certeza que não é pra ti. Ou é pra tua filha. Quantos anos tá a Melina? A Melina tem três. Três aninhos. Eu vou dar... Vou dar um brinde pra ela aqui da Celaria Redenção. Tem um brinde infantil aqui, vou dar pra ela. Pode ser? Pode ser, sim. Pra você, tá bom? E aí você passa pra tua filhota. Vou passar aí pra buscar. E você tá com quantos anos? Ai, pra que saber quantos anos eu tenho? É porque eu... Eu preciso saber pra mim poder te dar o brinde. Eu preciso saber pra mim poder te dar o brinde, né? 27. Porque depois daquele tempo que você tava aqui com a gente, você envelheceu demais, assim, ficou muito rápido. Parece que deram uma judiada contigo. Eu não sei o que aconteceu, pô. Inclusive, o pessoal fica ligando aqui, ó, no programa, Gabi. Perguntando se você tá trabalhando com o negócio de fazer em carvão, na carvoaria, tá? Você não vai ter a minha cara? Gabizinha, princesa, eu vou te dar um brinde da Celaria Redenção pra tua filhotinha, pra Melina. Me dá um... 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 Um panetone. Você quer o chocotone ou panetone? Chocotone. Chocotone, então, tá? Vou te dar um chocotone pra você, junto com o presente pra sua filhotinha, pra Melina. A Melina tá linda demais. Eu acho que a Melina, inclusive, eu acho que a Melina, a Gabi, vai ser a salvação dessa família sua, viu? Eu acho. Já teve a tua mãe, teve e tal, você, mas a tua filha que vai ser a salvação, tá? Vai, sim, em nome de Jesus. Ei, vem aqui na TV depois buscar, tá bom? Até seis horas. Tá bom? Tchau. Beijo pra você. Feliz Natal pra você e pra toda a sua família, tá bom? Eu esqueci aquela hora de mostrar, gente, os bonés. Os bonés e as botas da salária e redenção, então, tá bom? Tem mais alguém? Alô? Alô? Mandar um beijão pra Fabiola. Meus amigos lá do Shopping dos Óculos também. Feliz Natal pra todo mundo aí no Shopping dos Óculos. E o pessoal também lá da Guedes, moda íntima na Avenida Belo Horizonte também. Um abraço pra todo mundo aí. Alô? Quem? Fala aí, gente. O que eu tô falando? Alô? Por que que não fala? Já não é que nós não tem ninguém. Alô? Não, não tem ninguém, não. Às vezes eu tô ouvindo, não tá me ouvindo, né? Sei. É, vamos pegar a outra agora. Tem outra ligação já na minha. Alô? Pode falar. Alô? Alô? Oi, gente. Esse é o nosso... Onde é que o nosso... O coordenador do som? Por isso que o teu não funciona, gente. Olha onde é que ele tá lá, ó. Olha onde é que aquele menino tá. E o som tá lá, sozinho. Adeus. Vamos virar aqui só pra ver. Ah, não, eu viro. Só eu viro lá, ó. Olha lá. Meu filho vai cuidar do som lá dentro. Por isso que o teu não funciona. Gente, o Lucas tá por aí? Vem aí o seu... Cadê ele? Vamos lá, libera o telefone de novo. Alô? O telefone tá liberado? Vou contar até cinco. Se ninguém ligar, eu vou dar esses prêmios. Alô? Vamos ver quem é o menorzinho, quem é o maiorzinho. Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho. Alô? 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 Agora sim, quem tá falando? Micaela. Micaela? Da onde, Micaela? E ela? Da onde? Qual setor? Do canal. Setor canal. Planalto. Micaela, você tem quantos anos aí, Micaela? Obrigado. E lá? Oi, tem. Tá horrível a ligação, cara. Não tô ouvindo quase nada. É, eu ouvi... Não, mas o som tá aqui. Uma de três e uma de oito. Ah, você é mamãe já. Ah, você é mamãe já. Você tem duas filhotas? Não. Só uma. Quantos anos ela tem? A outra tem três e a outra tem sobrinha, seis e oito. Então, eu vou te dar um brinde da Celaria Redesão. Aí, ó. Tá cego, velho. Tá escrito bem aqui dentro, ó. O da Gabi. O da Gabi é o feminino masculino e o outro lá. Como é que tá escrito lá? Deixa eu ver aqui. O que que eu vou dar pra... Tua filha... Ô, 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 ô. Micaela, é filha ou filho? Isso aqui é da Gabi. É duas meninas. Ah, duas meninas? Então, tá bom. Eu vou te dar, ó. Vou te dar um panetone da Rede Flamboyant. Eu vou te dar um panetone. Tá. E um brinde da Celaria Redesão. Quantos anos a tua filhinha tem, você falou? A minha tem três. Feminino, então. Pronto. Se não servir pra tua filhinha, serve pra você. Tá. Tá certo? Que é feminino. Tá bom? Tem de oito não, né? Não. Não tem simbolidade. Tá bom, Micaela? Tá bom. É Micaela de que seu nome? Não. Seu nome? Eu falei que é Esther, a mãe de Micaela é minha menina. Ah, e você é o que? Qual o seu nome, então? Ah, e você é o que? Qual o nome, tá bom? Esther. Ah, Micaela de que? É Esther de que? De que? É Esther. Esther Moreira. Esther Moreira. Vem aqui até seis horas buscar teu brinde, tá bom, Esther? Esther. Beleza? Eu vou acertar mais um brinde agora aqui, ó. Esse é masculino, viu, gente? Masculino. Da selaria retenção. Telefone na linha, pra nós encerrar o programa aqui, que nós estamos passando aqui, tá bom? Isso aqui já tá dito e feito. Alô? Oi? Tem alguém falando aí? Não, era ela ainda, tá? Gente, eu tô com uma fome. Eu? Hã? Você também tá com fome? Ah, pensei que eu também tô com fome. Alô? Alô? Tá muito ruim essa nossa... Oi? Quem tá falando aí? Oi, é a Grace. Grace, você tá falando de qual setor, Grace? Do Primavera. Setor Primavera. Beijo pra todo mundo do Setor Primavera. Eu tenho um brinde aqui, ô, Grace, olha. É... É masculino, tá? Mas você tem marido, namorado? Tenho. Tenho marido. Então, vou te dar ele pra você, presentear o seu marido no Natal agora, tá bom? Tá aqui, ó. Da Celaria Redenção. Tá bom. Me parece que é uma camisa, não tenho certeza. Seu nome completo, por favor, Grace. Tá. Gleiciane Souza. Gleiciane Souza. Vem aqui até seis horas aqui na TV buscar, tá bom? É. Tá? Aonde é, miss? No SBT. Avenida Cristo Rei, número 18. Tá bom? Feliz Natal pra você e pra sua família, pra todos aí do Setor Primavera. Valeu! Ei, Sininho, fica olhando aqui, Sininho, olha. Acabou. Olha só o que a Celaria Redenção tem de calçados. Aquela hora eu esqueci de mostrar. Poxa, mas que trem lindo, hein, cara? Mas só coisa bonita. Só calçado, só coisa top. E o boné. Os bonés. Cada um mais top do que o outro. Top, lindo, maravilhoso. Que Deus, olha que coisa linda. Maravilha. As etiquetas mais famosas do Brasil estão na Celaria Redenção. Celaria Redenção. Do mundo calçado. Acabou o programa, Tiago? Acabou o programa? Ô, ô, ô. Paparael. Eu estou aqui. O que é o que a massa me deu é meu. Olha aí. Ô, Rui, cadê o Rui? O Rui? Rui, vem cá. Tá bem aqui, ó. Eu quero que vocês dois encerram o programa de hoje. Olha. Eu quero que você e o... Não demore muito. Não demore muito que nós já estamos usando a rede. O Júlio e o Júlio não demore muito, não? Não, o povo não quer ver tua bunda, não. O povo quer ver tua frente. Aí, agora. Ó, eu vou sair de cena e vou deixar com vocês dois. Vocês terminam o programa de hoje, tá bom? Tá bom. Eu só quero deixar a minha mensagem aqui pra você que tem em casa, assistindo o nosso programa, em qualquer parte desse universo de Deus. Estamos chegando ao final do ano, mais uma vez. Há uns dois anos atrás, eu mesmo, eu tenho certeza que muita gente pensou assim e eu também pensei. Será que eu chego no final de 2022? Olha. Será que eu vou curtir? Não, mas o ano passado eu ainda tava pensando a mesma coisa, Thiago. Pensando assim, eu passei por um momento meio difícil aí, não só da Covid, mas outras coisas também. Falei, cara, será que no Natal de 2022 eu vou estar presente? Eu não sei ainda se eu vou estar, porque é depois da manhã, né? Ainda não é hoje. Mas só de eu chegar aqui, eu já me sinto muito feliz. E agradecido ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E eu quero que você também sinta a mesma coisa. Se nós estamos chegando ao final desse ano, cara, agradeça a Deus. Acima de tudo, Deus. Depois, os amigos, as pessoas que trabalham junto com você, que faz parte do seu dia a dia, que ninguém vive sozinho nesse mundo também, claro, né? E estamos juntos. Quero que em 2000, depois do Natal, em 2022, venha o Natal de 2023. Se Deus nos permitir, eu quero estar junto também, mais uma vez, e sempre. E vocês também, fazendo parte do meu dia a dia, porque eu fico muito feliz quando vocês estão aqui comigo. E eu tenho certeza que todo mundo sente a mesma coisa, porque vocês são figuras maravilhosas. E eu agradeço muito a amizade com vocês e de quem está assistindo o nosso programa também, tá bom? Então, deixe Deus tomar conta da sua vida, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Saúde, paz, o resto da gente corre atrás e vocês dois terminem o programa pra mim. Tchau, meu Brasil! Olha a responsabilidade. Já pensou, cara? Eu vou deixar pra você, porque você já está animado, você já tem raízes da comunicação. Olha, então, nesse caso... E eu estou entrando agora, então vai lá. Nesse caso, eu gostaria de fazer um pedido aos adultos, que nesse final de ano, não chegue muito a lenha aqui no gogó, que é pra poder dirigir e andar com sua moto e tudo mais, com muita cautela, tá bom? Esse é o pedido que eu faço a todos vocês, amigos, é do volante, da moto, enfim. Tudo que é motorizado, vamos ter cuidado. Se está meio cozinhado, guarda a chave, entrega um parente pra levar e tal. Não se precipite de jeito nenhum, tá bom? Outra coisa, mandar um abraço à cidade inteira de Redação, essa linda cidade que eu admiro e que eu gosto, entendeu? Toda a cidade, tanto faz os homens como as mulheres, os mais idosos, enfim. A criançada também, que é a alegria que faz um lar, é um sorriso de uma criança. Então, pra todas as crianças, pra todos vocês, e da zona rural também, viu, gente? Não é só da cidade, também da zona rural. Aquele abraço, aquele aperto de mão e um Feliz Natal, tá legal? Então, deixa eu te falar o seguinte. A cidade é muito solidária. Quando ela é convidada, quando ela é chamada a participar, ela é solidária. Então, o seu pedido, com certeza, vai ser atendido. Muita cautela, muita atenção, que o ano novo tá chegando aí, 2023. Com certeza, nós vamos estar aqui no programa do Simeão. Ele, ele certamente vai trazer a sua cara metade pra cá. Nesse final de ano, vai encontrar a sua cara metade. E vai ter mais gente pra interter esse programa. Valeu, muito obrigado e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que o ano que vem nós se encontre novamente aqui. Aquele abraço, tá legal? Aos funcionários do SBT, o Tiago, ao chefe, né, o Jason Alves, enfim. A quem tá lá dentro também, nos botãozinhos, nas preguiças todas lá. Aquele abraço e sintam-se valorizados por todo esse ano que passou. E o ano que vem, 2023, seja aquele ano de um Feliz Ano Maravilhoso pra todos nós. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte, sapatei as cordas e esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola, 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 botei na sacola. Tchau, tchau.